Eu hoje tenho a satisfação de ter aqui comigo a Teresa, sobrinha neta de Fernando Pessoa e filha de um médico cirurgião muscular, que dedicou grande parte da vida dele a preservar e a perpetuar a imagem que tinha e as histórias que tinha do poeta Fernando Pessoa, que é o seu tio. Quando a família nos pede para realizar o bailão, imediatamente foi uma grande satisfação. A minha visita à casa na Avenida Infante Santo foi uma experiência cheia de pontos altos com cargas emocionais, porque, como é óbvio, eu também sou um grande apreciador de toda a poesia de Fernando Pessoa. Quem não é, aliás, é no final. Em primeiro lugar gostava-lhe agradecer também muito a si, porque foi exatamente o que eu queria, é que houvesse uma vivência ou sentido que é que era estar em casa do meu pai, de ser sobrinho de Fernando Pessoa e, para além disso, ser um colecionador, de ter um grande gosto pela antiguidade, pelas histórias, pelos objetos e, não podendo ser presencial, vamos fazer disto uma experiência para transmitir lá para casa o que é que eu, como sobrinha neta de Fernando Pessoa, sentia quando lá estava. E, realmente, um dos sítios era quase a zona principal da casa do meu pai, onde tinha a Esprevaninha, que sempre soubemos que teve na primeira casa de Fernando Pessoa foi na Coelho de Rocha, onde o meu pai nasceu, onde hoje em dia é a casa de Fernando Pessoa. Sim, sim. E nesta mesma Esprevaninha tínhamos, então, os principais objetos que eram sempre muito mais destacados e que o meu pai, ao longo destes anos, nos ia contando algumas histórias que havia. Um dos destaques que nós temos mais, podemos ver aqui em cima, é o violino e as flautas. Este violino era do pai do Fernando Pessoa, que acabou por falecer e foi um dos objetos que colocou com o outro e o Fernando Pessoa, e as duas flautas eram tocadas em serões noturnos na casa em África do Sul. E, portanto, nestes objetos, sabemos que estão a fazer tantíssimas. Exatamente. Estes são, para mim, o objeto principal, é o que destaca, sem dúvida, o Fernando Pessoa. E a personalidade dela. Não existe nenhum objeto, sem ser os óculos, que possa destacar mais, ou bigose, e neste caso é complicado, do que estes óculos, que eram os óculos mesmo de Senado Pessoa. Para além disso, tínhamos mais alguns objetos pessoais dele, que foram sempre muito bem guardados, que era, tínhamos a bocina, de onde, com que ele fumava, e até se vê algumas fotografias dele a fumar, que vem até propriamente com a caixa, que também estava sempre em posição na Escrevaninha. A faca de papel, que era utilizada por ele para abrir cartas, e a vida dele era feita de escrita, de papel, de cartas, de tudo o que tivesse a ver com o personagem. O que é que colocou o pisapapéis, também é uma coisa que se usava muito, e é importante. E depois temos o pisapapéis, com o monograma, RP, que estaria sempre na Escrevaninha, que era onde ele escrevia os seus textos, e estava no seu quarto, esta Escrevaninha. Sim, porque é curioso, sendo esta Escrevaninha, uma peça de início do século XIX, ela é de uma madeira, parece-me, eu não consegui estar a raspar aqui, mas, pela densidade da madeira, parece-me pau rosa. E havia muita tradição de pintar os móveis de preto, para parecerem pau santo ou ebra. Exato. Mas era de facto uma madeira nova, que eu acho que é bom, e depois daquele alçar, provavelmente, terá sido uma ideia dele para colocar os livros, porque são duas partes distintas. Mas está assentado, que era algo que tem parecido com o seu pai, que estava assentado, muitas vezes, e usou-a, depois... Usou, e para despassar receitas, mesmo para dar consultas lá em casa, também usou-se. Sim, sim. Teres parte sempre da nossa, pelo menos da minha infância. E como é que se sente agora de ver aqui, no Correio Velho, os objetos recolocados nesta decoração da exposição? Qual é o sentimento que tem? Tenho o sentimento de orgulho, porque é muito bom trabalhar, para mim, foi trabalhar convosco, trabalhámos em conjunto, e vocês fizeram um trabalho excepcional, que realmente quem está aqui sente a história, a vivência, não é só o poeta, é o tio. Sim. E eu acho que isso é que é importante, é isso que eu queria passar. Se você vai cá, também, por ser uma homenagem ao seu pai. É uma homenagem ao meu pai, e à minha família, e ao meu tio Fernando Pessoa. E aí É Isha